O que é que a secretaria final ganhei? O que é que a secretaria final ganhou? 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 A secretaria final ganhou? O que é que a secretaria final ganhou? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu vou muito, hein. Pera. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tem que passar a polícia, né, o polícia. Tem a viatura na cidade. É, é. Mas aquilo ali não muda também, não. Não, não pode, cara. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Eu cansei, ó. Não sei. Você precisa ser o problema. Não, não sei. Não. Ah, é. Não, não. Calma. 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 O que foi, filho? Vem fora! Sai, você me vendeu É possível fazer essa roda? Olha aí, olha aí É, agora que... Ele é bom, pô Ele é habilidoso, pô Muito habilidoso ele Joga sério, joga o simples, o básico Ele joga muito bem também com o pé, né? Tem um pé perfeito, né? Ataca bem O pingo dele é bom É Aqui a gente vai conversando mais o que você estava falando Cabeça 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 Aí você vê como inglês, nem quis a pé, minha preguiça já sabe É Edu, eu estou lá naquele grupo que ela fez aí do lance aí Como FTV Transmissões Aí tu bota... Ah, eu vi, ó Tá novo, né? FTV? Beleza FTV Transmissões Aí eu posto o vídeo em todo o YouTube Se você está no YouTube, vai ver o vídeo que eu estou falando É novo? É só futebol, não Tem variedade de futebol, né? Beleza Beleza Lá é Instagram e futebol também Fiquei Fiquei Caralho Não, vai embora, é o último aqui Não vai embora, cara Não vai embora, cara Ah, não de novo. Vai me fora daqui a pouco É Vem cá É Ah Olha aí, vai Porra Vem cá A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.